Olá meus amados, que alegria ter você aqui neste canal para rezarmos juntos o terço do perdão. Todos nós precisamos saber perdoar e também saber pedir o perdão. Todos nós recebemos o perdão de Deus Pai e assim como nós recebemos esse perdão de Deus, nós também temos que ter o coração disponível para perdoar nossos irmãos quando eles erram e para pedir perdão quando nós erramos também. Vamos juntos com essa oração do terço do perdão pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê forças para saber perdoar, para saber pedir perdão, para ter o coração livre, sem mágoas, sem ressentimentos, para que a gente se liberte e esse terço do perdão vai nos ajudar. Então iniciemos juntos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinal da Cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério. No primeiro mistério peço perdão a Jesus, pois ele orou e suou sangue no orto, porque muitas vezes me deixo levar pelo orgulho, egoísmo, vaidade, raiva e ódio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas as quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Segundo Mistério. No segundo mistério, peço perdão a Jesus, pois ele foi açoitado na casa de Pilatos, porque muitas vezes me deixo levar pelo ciúme, inveja, autossuficiência, hipocrisia, pecados da língua, preguiça e mentira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Eu perdoo e amo. Glória ao Pai. ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e no princípio, agora e agora e sempre. pelos maus pensamento, mas palavras, mas palavras, e no princípio, 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 o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. eu perdoe e no princípio, 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 todas as quais estou perdoando, e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las, e aceitá-las como elas são. Quarto Mistério No quarto mistério, peço perdão a Jesus, pois Ele carregou a cruz, porque muitas vezes, cometo pecados por falta de aceitação, por reclamar, murmurar, recusando-me a carregar a minha cruz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Senhor Jesus, abençoe as pessoas as quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Amém. Quinto Mistério No Quinto Mistério peço perdão a Jesus, pois Ele foi crucificado para perdoar os meus pecados. Mas eu, infelizmente, não perdoo aqueles que erraram comigo. Senhor Jesus, do alto da cruz o Senhor me ensinou a perdoar. Ajuda-me a perdoar e a amar as pessoas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Senhor Jesus, abençoe as pessoas as quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Magnífica, o cântico de Maria. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.